Passando de BMW as novinhas paga um pau Tô passando de BMW as novinhas paga um pau Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Quando não era ninguém passa, a mina nem falava com nós Não dava nem ruim, nem bom dia Agora que nós tá na mídia, olha lá, cê quer carona na BMW? Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e vau Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e vau O chefe te dá moral, hoje nós te dá moral Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e vau Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Tô passando de BMW as novinhas paga um pau Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e vau Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e vau Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e vau Passando de BMW e as novinhas paga um pau Tô passando de BMW e as novinhas paga um pau Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Quando não era ninguém passa, a mina nem falava com nós Não dava nem ruim, nem bom dia Agora que nós tá na mídia, ó lá, cê quer carona na BMW? Quem que ela quer? Quem que ela quer? Carona e vau Quem que ela quer? Quem que ela quer? Carona e vau O chefe te dá moral, hoje nós te dá moral Quem que ela quer? Quem que ela quer? Carona e vau Hoje nós te dá moral Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Tô passando de BMW e as novinhas paga um pau Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Hoje nós te dá moral, o chefe te dá moral Quem que ela quer? Quem que ela quer? Carona e vau Quem que ela quer? Quem que ela quer? Carona e vau Quem que ela quer? Quem que ela quer? Carona e vau Carona e vau FIKE! FIKE!